Bem, pessoal do canal Universo Paralelo OVNI, estamos hoje aqui com o convidado no canal, o pessoal está chegando aí, Edneu de Almeida já está aqui no chat, o Edneu, o Dino está aqui com a gente, o João Marcelo, o Dino acabou de entrar, o Dino, grande Dino, nossa amiga aí também da ufologia, o OVNI Free também está aqui, o Maso acompanhando também a live, o Nariman, o... também com a gente aqui está o Marcos Ritzel, está sempre aqui no canal, então muita gente chegando, muita gente ainda vai entrar, e aí nós estamos em mais uma live aqui no canal amanhã, eu convido todo mundo amanhã, quem gosta de espaço, de lançamentos aí do Elon Musk, da SpaceX, amanhã nós estaremos fazendo um lançamento aqui da SpaceX, que vai com quatro astronautas, serão quatro astronautas que irão passar três dias em órgão da Terra, dessa vez a SpaceX não vai para a ISS, a nave Crime Dragon não vai para a ISS, amanhã é o lançamento aqui no canal, Universo Paralelo OVNI, do Elon Musk e da SpaceX, com quatro civis, serão os primeiros quatro civis, que irão na nave Crime Dragon, que é a nave aí do Elon Musk, e amanhã eles irão iniciar essa órgão de três dias em volta da Terra, irão passar três dias orbitando a Terra, uma velocidade grande, mais de 20 mil quilômetros por hora, e irão habitar a Terra durante três dias, então é um voo histórico, porque são os primeiros quatro civis que a SpaceX leva para o espaço, então é imperdível amanhã, nós iremos transmitir desde a saída dos astronautas, lá do local onde eles ficam, lá da despedida das famílias, eles se despedem das famílias, e se dirigem até o local de lançamento da SpaceX, a famosa plataforma 39A, a plataforma 39A é a mesma plataforma que lançou a missão Apolo 11, em direção à Lua, então é uma plataforma famosíssima, onde sempre o Elon Musk faz os lançamentos da SpaceX, plataforma 39A amanhã, estaremos aqui em mais um grande lançamento do Elon Musk. Então vamos iniciar a live com o meu grande amigo, João Marcelo, e iremos falar sobre muita coisa da ufologia, como ele vê a ufologia hoje, quais são os projetos do João Marcelo pós-pandemia, só se fala agora em pós-pandemia, e também sobre o grande acervo, um acervo completo, de muitos documentários, muitos vídeos interessantes, para quem gosta da ufologia, quem ama ufologia, é imperdível o acervo do João Marcelo, ele está disponibilizando, eu coloquei o pix do João Marcelo aí na descrição da live, coloquei também o WhatsApp do João Marcelo, então é só entrar em contato com ele, quem quiser adquirir esse grande acervo, e para mim é o maior acervo ufológico que pertence ao João Marcelo do Brasil, o grande acervo, onde você vai ter o direito de vislumbrar esses grandes documentários, os maiores documentários, mas inclusive traduzidos, muitos traduzidos aí, da ufologia, traduzidos aí para o português, então é imperdível esse acervo, vou já apresentar aqui para vocês, compartilhar na tela, para que vocês possam saber como entrar em contato com o João, e adquirir esse Super HD, UFO de 1 terabyte, os melhores documentários de ufologia, são mais de 1.800 vídeos, são 750 gigabytes de informação, esse é um acervo muito grande, e você só faz simplesmente aí, se você não quiser pagar a vista, você pode fazer parcelado aí, 12 vezes sem juros, você compra esse grande acervo imperdível, para os fãs da ufologia, e aí tem o WhatsApp aí do João Marcelo, que também está na descrição do vídeo, 3299-20-1967, vou deixar aí, enquanto a gente faz aqui, uma pergunta aqui, o João Marcelo, a pergunta inicial, quando eu falei que ia fazer essa live contigo, o pessoal já perguntou, Adriana, não pode deixar de perguntar, sobre o caso Varginha, todo mundo está aí interessado, o pessoal está aí curioso, de saber sobre o caso Varginha, inclusive, o João Marcelo, e o Marco Aurélio Leal, estiveram aí em Varginha, tiveram aí mais alguns testemunhas, e ele vai falar muito disso, também para a gente, o pessoal que está curioso aí, de Varginha, em relação a essas novas testemunhas, se trouxe alguma coisa aí, que possa acrescentar, até hoje, no caso Varginha. Então, João, vou deixar contigo, eu já falei demais, vou deixar contigo aí, te apresento aí para a galera, apresenta aí o Super HD UFO de 1 terabyte, e aí, depois aí eu faço algumas perguntas contigo, e a gente continua a live contigo aí, à vontade. Ok? Adriano, boa noite, obrigado aí pelo convite, pela ajuda na divulgação do HD, que eu resolvi lançar, para poder, de certa forma, financiar esse projeto, que eu faço aí há sete anos, legendando vídeos, traduzindo textos, porque existe um custo envolvido nisso, o meu canal não é monetizado, nunca foi monetizado, o meu canal do YouTube, apesar de ter mais de 30 mil inscritos, e a gente tem custo, compra vídeo em dólar, se você paga assinaturas, paga o legendador, no caso, Tunguska, e tudo que a gente legenda, que traduz, é compartilhado gratuitamente, agora, se a pessoa interessar em ter o acervo do canal, a pessoa pode adquirir esse HD, que ele está, ele já foi até ampliado, ele está com mais de 1.900 vídeos, tem 820 gigas, e os vídeos todos nomeados, organizados, em mais de 100 pastas, isso daí, me deu, foram dois meses para poder organizar esse HD, porque eu tenho um acervo de mais de 4 mil vídeos, agora, quanto ao caso Varginha, o Marco Leal, está lá para o sul de Minas, que está participando da produção do documentário, que vai estrear no começo do ano que vem, do James Fox, e vai ter grandes novidades, eu não posso entrar em muitos detalhes, até o Marco, hoje está assistindo, esse não é o Marcão mesmo, fica bravo aqui, mas vão ter grandes novidades nesse documentário do James Fox, isso eu posso garantir, testemunhas inéditas, e vai ter coisa bombástica nesse documentário do James Fox, o Marcão tem feito um trabalho sensacional, ele conseguiu, testemunhas novas, conseguiu, vai ter muita coisa nova, interessante, nesse documentário, vão aparecer testemunhas de cara limpa, e o documentário acho que vai entrar para a história, como o documentário mais completo sobre o caso Varginha, agora, com relação à minha visão da ufologia hoje, eu tenho uma visão muito crítica da ufologia, eu já passei pela fase do entusiasta, já passei por uma fase, vamos dizer, mais crédula, e depois de uns, acredito que de uns dois anos para cá, eu comecei a me abrir para outras possibilidades, após a leitura do livro Desconstrução do Mito, eu comecei a questionar muitas coisas na ufologia, eu acredito que o fenômeno UFO existe, é inegável, o fenômeno, na minha visão, no meu entendimento hoje, depois de mais de 30 anos na ufologia, é que o fenômeno é essencialmente um fenômeno humano, e que existem pouquíssimos casos que resistem à análise, eu não descarto a possibilidade de, de terem ocorrido visitas de Ateias no passado, ou estarem ocorrendo no momento, mas eu acho que se essas visitas ocorrem, elas são raras, infelizmente, a ufologia, eu adoraria que tivesse a ufologia, não tem, não há provas científicas, prova científica, prova científica, a gente joga no Google, não há prova científica, infelizmente, da visita de Ateias, mas a ufologia, assim como o caso Varginha, a ufologia é um assunto fascinante, você pode, a gente lida com o ser humano o tempo todo, a gente não, é um fenômeno essencialmente humano, não é um fenômeno extraterrestre, só que eu vejo que há pouco espaço para questionamento na ufologia, Adriano, você tem que ter, você tem que rezar aquela missa de sempre, você não pode questionar as coisas, a ufologia não, ela não abre espaço, assim, para muito questionamento, porque a ufologia, até hoje, a gente estava conversando num grupo de estudo que a gente tem, do WhatsApp, do grupo identificado, mandar um abraço para o pessoal do grupo, a Ariane, a minha esposa, a Laura Elias, o Dino, Marco Leal, o Jordano, mas quem, vou esquecer o quem aqui, o Marco Seixas, a gente tem um grupo que tem uma linha mais crítica com relação à ufologia, e hoje, o que me interessa muito hoje na ufologia, é claro, legendar traduzir o que surgiu de novidade, mas também me interessa muito hoje na ufologia, legendar vídeo explicando as coisas, explicando o que tem explicação, ou propondo uma outra explicação, por exemplo, com o caso famoso da ufologia, está por surgir um documentário sobre o caso Travis Walter, o pessoal falou assim, você é louco, você está mexendo no vespeiro, mas, eu vejo assim, apresentar um outro vespe, o negócio, que cada um tire sua conclusão, entendeu, que nem o meu objetivo não é citar ninguém, não é contrapor ninguém, é só fazer as pessoas pensarem, entendeu, só pode ser disco voador com piloto ET, não pode ser outra coisa, não é, eu convido todo mundo a sair da bolha da ufologia, não é, por exemplo, esse documentário que está sendo feito pelo Ryan Gordon, vai propor uma outra explicação do caso Travis Walter, e modesta a parte, se não for a gente para legendar, ninguém legenda, o documentário nunca chega no Brasil não, porque a ufologia, infelizmente a ufologia não quer esclarecer o mistério, a ufologia quer perpetuar o mistério eternamente, sempre, eternamente, vai existir essa crença de que a gente está sendo visitado, mesmo não tendo provas, isso não é uma coisa que já está arraigada, entendeu, só que as pessoas acham erroneamente que só é ufólogo o interessado, o divulgador do assunto, só é ufólogo quem diz que tudo é disco voador e ET, que isso parece que é um dogma, uma verdade científica que não pode ser contestada, é ufólogo também quem tem uma visão cética, quem questiona as coisas, entendeu, até a gente, como é que fala, eu não gosto de falar essa palavra cética, porque as pessoas nem sabem na verdade o que é ceticismo, existe muito preconceito, muito entendimento errado do que seja isso, mas, eu vejo que tem muita coisa errada na ufologia, que as pessoas são enganadas diariamente, tem por exemplo um vídeo recente que a gente legendou, que é um edifício meia neblina, com os vidros do edifício refletindo o sol, divulgaram o que era portal dimensional, divulgaram o que era uma, entendeu, o negócio tem uma explicação até simples, é banal, só que as pessoas querem acreditar, e isso eu não vou mudar, entendeu, a maioria das pessoas, ufólogo inclusive, e quem é interessado no assunto, querem acreditar que tudo só pode ser de descovador, pilotado por ET nascido em outro planeta, entendeu, é isso que eu questiono, as pessoas saírem da bolha, saírem da caverna, espera aí, enquanto você estiver dentro da bolha, você não vai ter visão do que está de errado, você sai da bolha da ufologia, e procura deixar a cabeça, ler outras coisas, se abrir para outras possibilidades, e é isso que eu penso na ufologia hoje, que a ufologia tem que ter mais critério, a ufologia tem que ter mais pensamento crítico, a ufologia tem que ter que usar uma metodologia, é melhor, entendeu, as coisas são muito no atropelo na ufologia, as coisas vão sendo divulgadas, até mesmo antes de investigar, passa a carroça na frente dos bois, e quando eu comecei na ufologia, 90, 91, eu sempre fui apaixonado por esse assunto, desde criança, adolescente, aí eu comecei a, você já deve ter passado por essa fase, comprar revista, comprar livro, a gente começa a demorar tudo, tudo que eu li eu acreditava, eu acreditava em tudo, e existem casos famosíssimos dentro da ufologia, que tem explicação, ou são fraudes, por exemplo, o caso Kekisbor, não tem nada a ver com o Quedro de Esboador, o caso Linda Cortil, jamais aconteceu, o caso da Sayus, foi uma invenção de tabloide, o caso Vilas Boas, pelo menos a parte sexual, tem outra explicação, entendeu? Você vai vendo que o, que mesmo os casos famosos, tem um caso famoso de abdução no Brasil, que o suposto abduzido deixou manuscrito antes de morrer, confessando que foi tudo inventado, entendeu? Tem o caso, por exemplo, do Cavaleiro Negro, é coisa já explicada, e insiste no mistério, onde não tem, até eu te aconselho a chamar aqui, a responsável pelo canal, a País, eu até intermedio, encontro com ela, se você quiser trazer, para fazer uma live aqui, porque ela gosta de ufologia, mas ela explica muita coisa, por exemplo, esses vídeos da NASA, da ISS, que o pessoal sem conhecimento, divulga qualquer coisa que aparece lá, como OVNI, como nave entrando e saindo, e é a lens flare, é a anomalia do Pacífico, várias coisas que as pessoas, por desconhecimento, tomam a fé, ou querendo enganar as pessoas, em busca de view, de like, inclusive de canais, sites monetizados, divulgam por má fé mesmo o negócio, porque eu acho que tem dois problemas crônicos na ufologia mundial, Rodrigo, é a crença cega e a exploração comercial do assunto, entendeu? O que vende é o mistério, a explicação para o mistério não vende, não é? E o que eu sempre falo, a gente está mais de 70 anos na ufologia, não existe prova científica da visita de Atea, e a ufologia está nesse beco sem saída já há algum tempo, como é que fala? O fenômeno não consegue ser provado, cada um tem uma visão mais extravagante do que o outro do fenômeno, por exemplo, as pessoas falam, não estou aqui direcionando a minha crítica a ninguém, estou falando da ufologia em geral, as pessoas, em ufologia, se fala em raças de Ateas, quando nem se comprovou que a gente está sendo visitado por Ateas, mas já identificou, como diz o Birajara Rodrigues, o grande fólogo da Alivargeta, já se identificou raças, origens e imensões, não é? Então, assim, o que eu penso, pode até ser meio radical o que eu vou falar, a ufologia é que nem você pegar um computador, você formatar, você formata e começa tudo do zero, entendeu? E hoje, assim, eu sou muito criticado por causa disso, porque o pessoal fala que eu sou vira-casaca, que eu sou contra a ufologia, eu não sou contra a ufologia, eu sou contra picaretagem no assunto, a vigarice, eu sou contra enganar as pessoas, eu sou contra vender mentira, isso eu sou contra, sempre eu vou ser contra, não sou contra a ufologia, eu acho que deve ser investigado, mas não da forma que é investigado hoje, na maioria das vezes, entendeu? Assim, eu já falei demais, assim no começo, eu tenho 20 minutos que falam. Eu vou pegar o meu gancho aí, eu vou te fazer algumas perguntas, em cima do que tu falou, né? Então, já aproveitando o gancho, a gente sabe que 99,9, vamos colocar assim, 99,9 de casos realmente que são, refutáveis, né? E alguns irrefutáveis, irrefutáveis talvez aí 0, alguma coisa, quando chegar 0,5% para ficar, mas se a gente pegar 0,5% de milhares de casos aí, até hoje, a gente teria alguns casos interessantes na ufologia que a gente poderia falar, né? na minha opinião, eu acho que cada ufólogo tem sua opinião, cada pesquisador da ufologia, eu acho que tem alguns casos que são impactantes, né? Tirando essa parte desses casos, realmente, inclusive alguns depois foram provados que não eram verdadeiros, o próprio caso do Cabo Valdez, o Cabo Valdez, depois de muito tempo, depois de 30 anos, ele publicou um livro, o famoso caso do Cabo Valdez, ele publicou um livro de que ele nega tudo que ele tinha afirmado durante o caso dele, que ele teria ficado, inclusive, quando ele voltou, teria ficado com barba, teria sido abduzido, pretensamente abduzido, então depois ele desmentiu tudo no livro, aí alguns falaram que teria sido por livre, livre e espontânea pressão de militares, que teriam, talvez pressionado ele para ele desmentir no livro dele que ele escreveu, então Cabo Valdez é um caso que ficou em subjuntos, que no começo se acreditava que seria um caso verdadeiro, e depois chegou à conclusão de que realmente foi uma grande furada, então nós temos outros e outros casos aí, mas um grande caso que eu poderia aqui até bater uma bola contigo, que a gente poderia indagar, realmente, será que realmente aconteceu, são casos que aconteceram, inclusive depois da Segunda Guerra Mundial, isso aí ficou muito evidente, nas bases americanas, inclusive no norte dos Estados Unidos, nós temos muitas bases, inclusive com depoimentos de militares, depois da Segunda Guerra Mundial, acho, na década de 50, década de 60, onde algum desses objetos teriam se aproximado de alguma dessas bases militares americanas, inclusive depoimentos de militares americanos que estavam nas bases de plantão, e se indaga muito sobre a questão dessas bases, inclusive nucleares, onde alguns mísseis, inclusive com depoimentos dos militares americanos, que estavam presentes lá, que alguns mísseis foram manipulados, por essas pretensas naves, inclusive objetos que se aproximaram das bases. E a gente tem o caso também do OVNI Tic Tac, na costa oeste americana, em San Diego, próximo da Califórnia, do famoso OVNI Tic Tac, que é a balinha Tic Tac, onde alguns objetos no início passaram quatro dias, e esses objetos chegaram a dezenas de objetos, inclusive com os depoimentos do controlador de radar do SS Princeton, que era um dos navios que acompanhava o SS Nimitz. A gente sabe que o porta-aviões nuclear, os Estados Unidos têm mais de 12 porta-aviões nucleares, ele quer chegar a 20 nos Estados Unidos, o SS Nimitz é um deles, e a gente sabe que esses porta-aviões são seguidos por submarinos nessas operações de guerra, na verdade, são testes militares de operação de guerra, e o SS-15 deve estar no radar e foi visto visualmente pelos pilotos militares americanos. Eu queria que tu dizes a opinião sobre tudo isso, na tua opinião, João Marcelo, sobre essa aproximação desses objetos, dessas bases americanas, que quando se traz as vidas boimeiras militares, a coisa já muda de figura, porque a gente sabe que o servidor público, tanto o servidor público civil como o servidor público militar, tem a famosa fé pública, tem a fé pública, existe a presunção de veracidade, pelo menos relativa, é uma presunção relativa de veracidade que as afirmações de militares, servidores militares ou servidores públicos civis são verdadeiras, uma presunção relativa que depois pode até ser provada que não seja verdade, por isso que é a presunção relativa. eu te pergunto, qual é a tua opinião sobre esses casos nos Estados Unidos? Contigo aí. Adriano, eu penso o seguinte hoje da ufologia, a ufologia nasceu militarizada, a ufologia. Muita coisa do que é associada à visita de ET está ligada, na verdade, a segredos militares. se você pegar a história americana, a ufologia sempre foi uma cortina de fumaça para esconder segredos militares. Tem, por exemplo, até gente que trabalhou na área 51 diz que iam testar um equipamento novo, um caça novo, qualquer coisa nova, eles jogavam a isca de que era um ovni e a mídia e a ufologia sempre bordeu essa isca. sempre foi o pretexto para esconder segredos militares. O que eu penso é o seguinte, por exemplo, avistamentos de ovnis ou coisas perto de bases militares onde se desenvolvem projetos secretos. É muito mais provável na minha opinião que seja alguma coisa, algum projeto militar dessas bases do que algo de fora da terra que esteja visitando a gente. agora, por exemplo, com relação a esses vídeos do Pentágono, tomara que existam vídeos melhores. Esses que foram divulgados, na minha opinião, os vídeos são decepcionantes. Eu concordo com as análises que o Mico West e outros fizeram nos vídeos. Não tem nada extraordinário em termos de velocidade, de aceleração, de manobra. eu digo nos vídeos. Agora, se os vídeos não correspondem ao que os pilotos estão dizendo, aí é outra coisa. Estou falando dos vídeos. Por exemplo, uma das coisas que eles relataram foi um cubo dentro de uma esfera. Aquilo ali, a gente até traduziu texto muito bem fundamentado daquele site The Warzone, The Drive, que é um site que dá furo jornalístico sobre assuntos militares. se mostra claramente que o cubo dentro da esfera é um refletor de radar. Entendeu? É um refletor de radar. Aquilo ali, aquilo ali foi foi o quê? Eram naves eram naves que foram flagradas, eram espionagem de adversários americanos, era alguma coisa sendo testada para ver a prontidão dos militares americanos. a gente não sabe. O que eu acho engraçado nisso é que o Pentágono sempre foi o vilão da ufologia, da hora para a outra ele virou mocinho. Pentágono sempre escondeu, nunca foi confiado, agora não, o Pentágono falou, é verdade. Eu acho que existe muita manipulação nesse assunto, por exemplo, o Elizondo, a gente até traduziu um artigo sobre isso. Não há nada lá, ele nunca provou até agora que ele ocupou o cargo que ele ocupou. Foi feita uma requisição de documentos, se não me engano, eu não lembro agora quem pediu, não foi encontrada documentação que prove que ele ocupou as posições que ele ocupou. Entendeu? E assim, até que ponto, por exemplo, o Tom Delonge está sendo usado? o que é informação, o que é desinformação. E a gente fica muito focado na ufologia em geral, é só nos Estados Unidos e hoje existem potências concorrentes, por exemplo, se a China sabe que estamos sendo visitados por ET, tem que comprovar ou a Rússia, ou a China, ou o Japão, ou outra potência, qual outra potência você não gostaria de anunciar isso para o mundo e projetar poder, influência e entrar para a história. Por exemplo, a China, vamos dizer, um país inimigo dos Estados Unidos. Vamos dizer que um objeto desse caia na Coreia do Norte. O que impediria um país desse de divulgar isso para o mundo? Os Estados Unidos não são donos do mundo, gente. Os Estados Unidos, do jeito que as coisas são divulgadas na ufologia, até os ET se submetem aos Estados Unidos. Eles têm que vir aqui, têm que pedir permissão para os americanos. É que nem uma vez eu vi não sei quem foi que falou na live, falou assim, a nave atravessa o universo inteiro, mas não consegue passar uma montanha no interior de Minas e se espatifa. Eu acho que é outro problema que tem a ufologia. As coisas não fazem muito sentido, geralmente, na ufologia. Agora, a questão crucial que eu acho é o seguinte, tomara que existam provas, mas não existem provas. Por exemplo, essa questão do Elizondo, dos vídeos, para mim, está mal contado desde o começo. Porque, por exemplo, se alega que os Estados Unidos já têm há décadas destroços de naves, corpos de ET, que isso é um segredo, mas o exército americano junto com o Elizondo está atrás de fragmento de OVNI para analisar. Quem já tem destroço de nave e corpos de ET precisa de fragmento de OVNI. Os famosos... Tem até uma série muito boa que eu recomendo para todo mundo. A série é sensacional. Apesar do primeiro episódio que começa com um disparate, falando que o OVNI foi na Lua, mas tudo bem. São quatro programas. Essa série do Showtime, se quiser, eu até passo o link legendado, mas tem aí o vídeo, tem legenda na internet. São quatro programas. E a série explora muito isso que eu estou falando aqui. A desinformação, a ufologia sendo usada, os ufólogos sendo enganados e mordendo a isca. Não é? Então, eu vou te fazer, eu vou nesse raciocínio que eu acho, no teu raciocínio, e eu vou te fazer uma pergunta. Então, houve uma mudança de comportamento do Pentágono, do governo americano. Na realidade, houve essa mudança, que antes realmente era tudo escondido, quando se falava alguma coisa, algum piloto, era até proibido de falar alguma coisa. Inclusive, existe até aquela questão da confidencialidade, onde o militar americano, até dez anos depois, ele não pode falar nada. Aquela questão do termo de confidencialidade, quando o militar americano assina, ele não pode ficar falando alguma coisa. então, o que a gente está vendo aí, pelo menos, exatamente como você falou também, eu até concordo realmente com isso, de que houve uma mudança de comportamento do posicionamento americano. O Pentágono, antes, o governo americano agiu de uma maneira, agora agiu de outra. soltou esses vídeos, talvez o Arizona foi utilizado com relação a esses vídeos, como até uma contra-informação, uma contra-informação ou até uma maneira de divulgar com algum objetivo aí. Eu queria saber, na sua opinião, que objetivo seria esse que os americanos teriam? Aí vem a pergunta de ter mudado esse comportamento, porque a gente sabe que lá atrás, no projeto do Duke, tem até o relatório Codon, onde vários cientistas universitários foram mandados para vários universitários americanos, inclusive, se eu não me engano, a Universidade do Colorado foi a responsável pelo relatório Codon lá no tempo do projeto do Duke. E, no final, o relatório, depois do relatório Codon, onde todo mundo tinha esperança que os cientistas universitários, os nossos professores, que investigaram o fenômeno na época, todo mundo ficou pensando, aquela verdadeira expectativa da ufologia que sempre gera. E aí o pessoal, agora vai, porque agora são cientistas lá, são professores universitários que vão analisar friamente e vão dar a resposta. O relatório final foi inconclusivo, dizendo que realmente não se tinha nenhuma evidência de que os objetos voadores não identificados na época lá eram naves extraterrestres. Então, se eu não me engano, foram, o projeto do Duke, foram mais de 12 mil casos investigados e 703 casos, se eu não me engano, 703 casos que eles não souberam explicar. 703 casos do projeto do Duke não foram explicados, de mais de 12 mil casos investigados. Mas, no final, terminou em pizza, né? Será que eles não usaram, na época, também, essa turma lá das universidades do Colorado? e, no final, o relatório foi inconclusivo e realmente desmotivou, inclusive o próprio Aylen Heine, que teria sido impedido de divulgar isso, alguns dizem que não, que os militares usaram ele. E eu te pergunto, em relação a hoje, o momento atual, comparando exatamente com aquela época do projeto do Duke, muitos estariam sendo, continuariam sendo usados e por que houve essa mudança de comportamento dos Estados Unidos? Porque, se houve a mudança de comportamento, tem algum objetivo por trás de um americano em relação a essas armas aí, que talvez a gente tenha desenvolvido, ou drones, com essas velocidades hipersônicas aí, embora muitos contestam, os próprios pilotos dizem que os objetos aceleravam aí 20 mil, 30 mil quilômetros, segundo o decorrimento dos pilotos. Não sei se, realmente, também estariam sendo usados. Mas eu te pergunto, por que que os Estados Unidos, de repente, resolveram mudar essa visão da questão OVNI, se realmente são armas americanas, desenvolvidas há muito tempo, temos os projetos negros, o próprio Blackbeard, o SR-71, que agora eles querem desenvolver um novo Blackbeard, um novo avião aí de observação, e eu te pergunto, qual a tua opinião sobre isso tudo aí? Na tua opinião, essa mudança de comportamento dos Estados Unidos? Adriana, essa questão de a revelação está próxima, o segredo vai ser revelado, isso daí não é coisa nova. Um artigo que a gente introduziu da NICAP dos anos 50, que fala justamente disso que se fala agora, que os Estados Unidos iriam revelar, que houve queda de discos que iriam revelar, que isso seria divulgado, que ele seria o fim dos segredos. Isso sempre foi usado, como eu disse, para esconder projeto militar. Como diz, muito bem diz o James Carlin no episódio dessa série que eu citei do Time, ele fala uma coisa muito interessante. Esse mito dos OVNIs foi criado de certa forma para esconder segredos militares, e quando o assunto está em baixa, alguém solta alguma coisa para dar um ap, você já notou? agora é a coisa do Pentágono, um tempo atrás cada hora é uma coisa. Isso é verdade. Volta e meia, alguém solta alguma coisa para dar uma, como é que fala? Uma revigorada no assunto. Agora, eu queria muito que existisse uma prova, que ela fosse pública. Por exemplo, alega-se que a empresa de São Delonge junto com o exército americano estaria analisando metamateriais, metais e tal, e agora já estão dizendo que por questões comerciais, estratégicas, não revelariam o resultado das análises. Isso aí eu acho estranho, porque o que que a maioria aceita na narrativa da ufologia? Que houve queda de ovnis, que os Estados Unidos e outros países, principalmente os Estados Unidos, já tem sua posse de estroços dessas naves, já tem corpos GTs, quer dizer, se ele já tem isso, para que que precisa se unir a uma entidade privada para analisar fragmentos? As coisas não fazem... Essa equação não fecha, né? Agora, mudou a visão... Mudou a visão para o que objetivo? Porque o segredo, os segredos militares existem. Agora, qualquer coisa que envolve forças armadas, a ufologia já acha que a única alternativa é a visita de ateres. Pode ser outra coisa, ligada a outro segredo, não é? É que nem, por exemplo, teve um caso que foi até investigado pelo Birajara Rodrigues nos anos 80, o tanque de um satélite caiu, se não me engano, em Itajubá, Minas Gerais. E a função do exército, a missão do exército, as forças armadas foram lá, cercou o local, pegou o tanque e levou para uma unidade do exército. Até o Birajara conseguiu entrar lá, o oficial permitiu que ele fotografasse, pegasse e tal. Aí, quer dizer, o que a ufologia transforma isso? Se cercou algum lugar, caiu alguma coisa do céu, só pode ser uma nave. Não pode ser um tanque de satélite, não pode ser... Você está entendendo? Essas coisas que tem que ser questionadas. Tem até um caso, não vou citar o nome da pessoa, não estou fazendo crítica à pessoa, estou propondo pensar um pouquinho. Teve um caso em um determinado local do Brasil que aconteceu isso. O exército isolou uma área e determinado ufólogo foi lá, só que a área estava isolada. Ele foi de carona numa dessas motos de trilha para tentar furar o bloqueio e o cara foi preso, esprenderam o ufólogo. Mas, quer dizer, o fato do exército cercar a área não quer dizer que caiu numa nave de outro planeta. Pode ser um tanque de satélite, pode ser qualquer coisa que... E a função do exército verificar o que cai ou o que está no céu e o que... Isso é a função das forças armadas, não é? Agora, eu te pergunto, eu não conheço, se alguém tiver, quiser me mandar, eu queria ler. Eu até peço o Tunguska para traduzir. Existe algum documento considerado autêntico que prove que houve uma única queda de disco voador que o destroço foi recolhido? Tem mais de 70 anos que fala nisso. Existe algum documento considerado autêntico? Vem me falar em MJ-12 que é uma farsa criada pelo Richard Dott. Entendeu? Existe algum documento considerado autêntico? Por exemplo, tem um documento que é a lenda na ufologia que fala que o Edgar Hoover se não me engano escrita até pelo próprio Cunho em tal documento ele reclamaria acesso aos discos resgatados. Onde está esse documento? Eu já procurei esse documento para o Tunguska traduzir para mim fazer um vídeo não achei lugar nenhum. Se alguém tiver esse documento e puder me mandar eu já poderia ser citado em documentários em palestras de ufologia em live em... Cadê o diabo do documento? Eu não sei. tudo é nebuloso na ufologia. Um dia eu falei isso o pessoal ficou bravo. Não tem nada cristalino na ufologia. Tudo, tudo, absolutamente tudo é nebuloso na ufologia. Inclusive o caso Varginha que eu investigo desde 96 nos últimos 7 anos junto com o Marcão e com o Jordão. Tudo é... é nebuloso. Entendeu? Estão me perguntando ali da Operação Prato. É um caso interessante. Olha só a Operação Prato dada a época dada a época o regime o contexto que o Brasil vivia aquilo ali não poderia ter sido um experimento de uma outra potência não poderia só poderia ser visita de ETS se você pegar uma das principais testemunhas do caso que eu não vou citar o nome ela superfaturou a pessoa superfaturou o negócio pra caramba pega o depoimento da pessoa nos anos 80 o depoimento tá recente né você tem que o conselho que eu dou pra todo mundo na ufologia você tem que é que nem a obra pública ela chega no valor de 2 milhões você vai investigar era pra ser 100 mil entendeu? o negócio é é é o que eu penso eu tenho uma visão eu questiono as coisas que eu não questionava antes entendeu? Tá correto você não pode questionar porque essas premissas erradas elas são elas são as premissas erradas essas coisas que não são provadas são consideradas verdades inquestionáveis na ufologia que caíram descovadores que foram resgatados que isso já foi provado que tem prova da visita de ETS me presente uma única prova científica da visita de ETS o que a gente tem no máximo indício Adriano entendeu? então enquanto a ufologia se amarrar essas premissas erradas e construir a narrativa em cima de premissas erradas a gente vai chegar a lugar nenhum a gente vai estar aqui em 2.999 falando da Operação Prato de Casa Varginha falando que a revelação vai ser o ano que vem revelação desde a época eu tinha cabelo gente que eu cortava franja fala que ia acontecer a revelação eu já estou parando os meus cabelos eu me lembro de revista capa de revista de ufologia em 1997 falando que aquele ano seria o ano da revelação pouco tempo eu fui no evento de ufologia não vou citar nomes foi falado que a revelação seria de 2020 cadê a revelação cadê o relatório que ia ser divulgado agora cadê? o que é que tem? não tem nada entendeu? e isso é usado para incentivar essa isso na ufologia a revelação está próxima é agora é ano que vem é depois isso é alimentado na ufologia entendeu? eu não tenho dúvida nenhuma de que as pessoas são enganadas diariamente na ufologia só que eu não tenho eu não tenho rabo preso com ninguém entendeu? eu estou vendendo HD eu estou vendendo HD deixa eu deixar uma coisa clara eu estou vendendo HD graças a Deus eu não defendo de ufologia para viver compra quem quiser ninguém é obrigado a comprar botando a faca no pescoço ninguém para comprar e assim a visão que eu tenho da ufologia é essa eu não estou na ufologia para agradar ninguém entendeu? para bajular ninguém para tudo pode ser questionado deve ser questionado inclusive o caso Varginha pelo qual eu sou apaixonado eu investigo agora eu só acho que as pessoas tinham que ter no mínimo mais pensamento crítico mais senso crítico na ufologia questionar mais as coisas não é? eu me lembro uma vez que eu fui procurado por uma pessoa altamente instruída eu morava lá em São João do meu Rei me mostrou um vídeo e o vídeo claramente era um balão você via aquelas bexigas pretas girando com o vento quando eu fui falar com um cidadão professor universitário de gente que era balão quase que eu apanhei entendeu? então é só usar o acho que o pensamento crítico o senso crítico porque você vai ver que no mínimo 90% do que está aí tem explicação e eu te garanto que no mínimo 90% do que está aí de ufologia na internet é lixo entendeu? você pode descartar é um monte de besteira isso eu digo é site blog canais de youtube de face outro dia eu estava vendo aí gente não estou citando nomes estou falando a crítica em geral a ufologia que eu estou fazendo aqui se fala por exemplo em raças de ETS em sexo com ET gente entendeu? são coisas é nem assim e pior e outra coisa você ouve cada absurdo você não pode criticar não porque você é cético você vira casaca você está contra a ufologia como é que eu vou eu acho que o negócio deve ser elevado a sério entendeu? só que a ufologia virou uma badalheira com a internet entendeu? eu sinto saudade da época que não tinha internet que não tinha celular que a foto do suposto desculpador era com máquina analógica que tinha o filme que revelava entendeu? a época que você investigava para depois divulgar que nem hoje que você divulga o fake mesmo explicando que é fake todo mundo acredita cegamente que o negócio é ET entendeu? na época que no a internet foi muito boa está sendo por exemplo a graça da internet que a gente está aqui mas trouxe mais benefício que benefício para ufologia na minha opinião a internet claro que teve pontos positivos mas eu sou um cara que eu tento seguir essa linha aí científica eu sempre falo falei isso nas lives e às vezes até mesmo mesmo nos comentários do canal muitas vezes as pessoas partem para o lado mesmo o lado de agredir mesmo com palavras inclusive uma live que eu estava fazendo aqui o cara disse que a nave era interdimensional e aí realmente quando eu estou fazendo live eu não gosto muito de entrar nesse sentido eu gosto de me concentrar na live mas eu sempre falei muito isso aqui no canal sobre isso a gente tem que usar a questão racional acima de tudo agora vamos um pouquinho aqui no chat tem algumas perguntas no chat João o que eu vou fazer para ti temos aqui o nosso amigo Maso do Ovenfri também é um canal conhecido da ufologia canal antigo também nosso amigo Maso ele está te perguntando sobre os documentos da CIA queria ver a tua opinião sobre os documentos da CIA documentos sobre órgãos a agência de inteligência do mundo todo tem do Brasil tem dos Estados Unidos da Inglaterra do mundo todo tem como eu falei é missão das agências de inteligência dos meios militares investigar o que está voando e depois de um tempo eles são desclassificados agora que nem eu disse por exemplo se você pegar muita coisa documento foi desclassificado no Brasil muita coisa é recorte de jornal é relato de avistamento agora tem algum documento lá considerado autêntico é ó aqui ó a nave caiu está aqui o destroço está aqui o corpo está ali descobriu isso descobriu aquilo eu queria que tivesse alguém me apresente um único documento que ateste isso que seja considerado autêntico não vale a MJ12 que já é uma fraude comprovada entendeu não tem entendeu o que que tem de realmente revelador nesses documentos por exemplo criou uma expectativa enorme com esse relatório que foi divulgado agora nos Estados Unidos o que que tem no relatório muita gente fala nossa vai admitir que Rosso aconteceu que teve queda de ovni que os EPs estão aqui agora uma coisa que eu queria entender que eu faço você faça essa pergunta todo mundo faça é o que que esses EPs estão fazendo aqui há centenas milhares milhões de anos que não tem fim que é um programa é um estudo é um acompanhamento é uma observação que não tem fim gente numa sociedade uma sociedade primitiva como a nossa não é tudo bem a gente está certo tem várias nuances eles não podem se apresentar nós não estamos preparados tudo bem tem muita gente que defende na ufologia não é um programa é um projeto é um acompanhamento é um estudo uma pesquisa mas peraí esse estudo essa pesquisa tem milhões de anos milhares de anos e não tem fim e outra coisa que diabo de presença de extraterrestre é essa que já tem tanto tempo que ninguém consegue provar essa porcaria entendeu então é assim tem que as coisas tem que ser é questionada não é eu procurei assim me desapegar do negócio eu sou apaixonado pelo assunto eu torço para que surja que surja isso que todo mundo fala que existe na ufologia que tem vídeos secretos sensacionais que tem destroço de nada que tem corpo de até eu torço para que isso aconteça não é agora por exemplo dizem que esse segredo por exemplo nos Estados Unidos porque os Estados Unidos mandam no mundo até na galáxia até os ETs submetem os americanos dizem que gerações de políticos de autoridades tiveram maior ou menor grau acesso a esse segredo algum ex-presidente admitiu isso algum ex-secretário de defesa admitiu isso e não vale Paul Heller Paul Heller não falou nada demais Paul Heller falou coisas baseadas no que ele deu na ufologia e pega uma declaração do Paul Heller dizendo o seguinte eu enquanto era secretário de defesa eu vi ali um documento que dizia que teve uma queda de ovni que foi recolhido isso aqui não tem entendeu ele fala tudo o que ele fala é baseado em coisas que ele deu da ufologia não é aí a ufologia faz aqueles só admitiu que tem visita de aterra é opinião dele não é opinião da defesa canadense do governo canadense não é e outra coisa por exemplo esses essas naves tem são monitoradas pelos americanos porque caiu pode cair aqui na fábrica da câmara de ar do lado de onde eu moro chegou em 3 minutos os americanos estão aqui até os ETs tem que informar onde é que eles estão para os americanos eles tem eles tem eles ligam ali eles ligam eles estão sendo monitorados os americanos os ETs submetam os americanos entendeu eles tem que pedir permissão para os americanos para voar aqui tem que informar onde é que estão isso não faz sentido isso não faz sentido Adriano porque existe potência concorrente hoje está aí a China ameaçando embolir os Estados Unidos gente é com certeza e se não tiver cuidado eu acho que a grande ameaça na minha opinião é a China até para as liberdades né eu sou um cara que eu sou defendo a questão do constitucionalismo né sou democrata então eu acho que nós estamos sendo realmente agora você fala uma grande verdade a China para mim ela está querendo realmente na questão econômica na questão militar também né nesse choque com os Estados Unidos que pode até gerar outra coisa outra coisa desculpe de interromper que o Marzo ali está perguntando TR3B que é tecnologia revolucionária que é engenharia reversa outra coisa que é narrativa na ufologia que existe a engenharia reversa existe a antigravidade existe não sei o que que isso tudo é segredo se os Estados Unidos ou outra potência tivesse acesso a tecnologias revolucionárias e isso com certeza seria usado para fins militares teria uma vantagem muito maior do que a gente vê hoje no campo no campo militar todo mundo fala que existem tecnologias de propulsão revolucionária mas a gente você sabe disso você gosta a gente está vendo a gente vê só foguetinho não vê nada revolucionário está foguetinho desde os anos 40 foguetinho para cá e para lá o que tem de revolucionário tem antigravidade tem dobra espacial aonde que está isso entendeu que nem o pessoal fala existe um programa espacial secreto gente você sabe disso vai soltar vai soltar dezenas de foguetes para Marte para não sei onde ninguém vai ficar sabendo o povo não faz ideia quanta gente envolvida no lançamento do foguete gente no desenvolvimento do foguete a galera está muito assistindo aí o History Channel o History Channel eu acho que está todo mundo assistindo demais o History Channel é um Alien Channel é um Alien Channel é fantástico os documentários falam disso aí Alienism do passado eu acho tirando alguns por exemplo aquele teve realmente teve um documentário inclusive brasileiro que eu acho interessante aquele documentário que inclusive foi um brasileiro que fez nossa amiga também da ufologia que ele foi em várias regiões do Brasil e fez o levantamento de vários casos eu achei interessante aquele documentário ali que eu achei mais realista bem dentro do lado mesmo de pegar testemunhos depoimentos eu achei interessante aquele documentário lá mas tem uma pergunta interessante aqui na live nós já estamos indo para as perguntas que é o Mauro Lino o Mauro Lino é um fã aqui do canal ele está sempre aqui no canal Mauro Lino ele é de Carolina do Norte Estados Unidos tem gente aqui dos Estados Unidos da Europa da França da Espanha eu consigo monitorar aqui todos os países que estão entrando aqui então Mauro Lino ele é de Carolina do Norte ele está te perguntando uma pergunta interessante aqui eu acho que essa pergunta é uma pergunta realmente interessante em relação ao caso Arginho ele pergunta Mauro Lino Carolina do Norte no caso Arginho as criaturas capturadas poderiam ser animais pergunta para ti e depois ele pergunta e os atespilotos de fato foram capturados na nave acidentada não é porque se diz que teve uma testemunha lá inclusive tem até um vídeo dessa testemunha que teria visto uma nave acidentada se eu não me engano em forma de charuto que teria caído com alguns pedaços de metal os militares se aproximaram teriam se aproximado dessa nave e essa testemunha afirma que teria visto esses metais que teria esses metais e ele depois foi convidado a sair do local da área onde tinha caído a nave então eu acho que a pergunta do Mauro Lima envolve são duas perguntas a primeira se as criaturas capturadas poderiam ser animais no caso Arginho e a segunda se os piloto de fato foram capturados na nave acidentada ou não pergunto para ti do caso Arginho contigo aí pode falar João isso eu concordo Adriano que isso daí é uma suposição por exemplo a criatura é mais feia então só poderia ser animal não faz muito sentido porque se você pegar o caso Varginha o que teria acontecido a criatura era inteligente ela teria até interagido com o médico que atendeu ela no hospital regional e teria tido uma interação semelhante de uma criatura com um PHD um cientista da Unicamp não é agora criou esse essa suposição de que porque a criatura era feia ela era animal não era inteligente e era animal é né a criatura é inteligente agora é tem um um amigo que é professor doutor é PHD em biologia ele gosta de ufologia ele fala que na opinião dele de biólogo de geneticista a criatura pela complexão dela pelas características dela ele fala que poderia ser uma hibridização alguma criatura inteligente criada para executar determinada função no nosso ambiente claro que isso é especulação não tem como provar isso mas é a opinião de uma pessoa que a gente ouviu na época um professor é um professor doutor em três universidades do Brasil e é um PHD em em biologia estão perguntando ali do controlador de voo Marcos Férez é muito interessante o depoimento dele e corrobora depoimentos da da época né que que inclusive a gente conseguiu eu Marcão Jordani a gente conseguiu o depoimento de militar que além de falar da presença dessas aeronaves americanas no Brasil também fala de da presença de americanos dentro da ESA dentro da ESA americanos da da USAP dentro da ESA e os americanos teriam participado desde o começo os americanos teriam americanos dentro da ESA teriam americanos na 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 Unicamp e depois o teria havido uma pressão muito grande pro é pro Brasil entregar as criaturas pros Estados Unidos a gente chegou na investigação dos pontos altos da investigação que a gente chegou no nome a gente descobriu um brigadeiro da força aérea eu não posso dizer o nome mas é uma pessoa muito conhecida muito qualificada que apareceu muito na mídia especialista em acidentes aéreos membro de órgão internacional de aviação é esse brigadeiro ele teria estado no local da queda na fazenda no meio do mundo e ele teria participado do transporte de uma dessas criaturas pros Estados Unidos a bordo de um Hércules e ele contou tudo isso pra um filho dele o filho dele contou pra um ufólogo aí do Nordeste não posso dizer o nome e esse ufólogo contou pra gente aí como esse ufólogo tinha amigo amizade com familiares lá do filho desse brigadeiro a gente conseguiu chegar no filho do brigadeiro e explicou que a gente queria conversar com ele que a gente queria apurar essa história que ninguém ia gravar que a identidade desse ia ser preservada e tal aí ele quando o filho dele foi levar essa questão pra ele o brigadeiro falou com ele apesar de já estar velho e doente ele falou assim ó eu não vou receber ninguém não vou falar com ninguém isso daí é um assunto militar é um segredo militar você não devia ter espalhado essa questão e não me incomode mais com isso não vou receber ninguém não vou conversar com ninguém sobre isso mas ele esse brigadeiro teria confirmado pra os filhos e pras pessoas mais próximas que o caso aconteceu que houve a queda do objeto e que ele participou que ele estava na equipe que devou uma dessas criaturas num avião da da como é que fala da força aérea brasileira com destino aos Estados Unidos não sei pra qual lugar dos Estados Unidos mas aí eu ele infelizmente não sei inclusive se ele está vivo porque ele estava com um problema de saúde gravíssimo alguns anos não sei se ele infelizmente já faleceu mas muitas vezes acontece isso a gente chega na pessoa a pessoa às vezes contou pra um filho contou pra um familiar com a pessoa próxima mas se nega a receber no caso a gente que está envolvido na na investigação ou por exemplo a testemunha por exemplo ela conta por exemplo o médico conta pro médico amigo aí a gente vai conversar com o mesmo médico pra gente ele nega tudo entendeu isso daí acontece também agora o caso Varginha são são depoimentos né rodrina infelizmente ninguém tem um documento ninguém tem uma foto ninguém tem um vídeo né existem várias pistas com relação a vídeos mas tomara que surja né tomara que surja seria sensacional porque muitas testemunhas dizem que tudo foi filmado por exemplo a retirada do hospital humano teria três pessoas filmando teria o o Tibério teria filmado até já conversei com o Tibério ele nega veementemente o teria um outro oficial de inteligência enviado de Brasília e a polícia militar de Minas o Sebastião Honório teria filmado quer dizer só da retirada da criatura do do humano teriam três vídeos diferentes só que é o nosso sonho se existe esse vídeo conseguir um desses vídeos tomara que surja né ou pela gente ou por qualquer outra pessoa jornalista né só que é fica esse esse boato esses uns 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 disse me disse a respeito de vídeos e não se confia não se consegue botar a mão num negócio desse por exemplo na época um se não me engano um soldado ele teria surrupiado um desses vídeos e teria levado pra casa estaria tentando vender o vídeo aí numa dessas tratativas para tentar vender o vídeo o pai dele teria visto o pai dele teria ficado com muito medo teria ligado para a ESA e a polícia do exército teria ido lá e pego o militar e o vídeo nós fomos na casa do Sebastião Honório e eu, Marcão não vou dizer o nome da cidade nós fomos na casa dele ele teria filmado e ele estava lá no edifício e ele não quis receber a gente foi passando o tempo chegou um outro vizinho no primeiro andar do edifício ele fez assim ele está aí só que ele não quis receber eu falei assim o Marco o sujeito é policial aposentado está demorando não dá resposta se vai receber ou não ele vai chamar a polícia a gente vai ser preso aqui só que ele a esposa dele atendeu a gente em sacada do apartamento e não quis falar e depois de muita insistência eu consegui falar com ele por telefone e ele negou veementemente a história como a maioria dos militares negam ele disse que nada aconteceu que não ficou sabendo de nada ele até falou-se comigo no telefone ele falou assim mas eu sou muito obtuso mesmo porque todo mundo fica sabendo dessa história eu era chefe da inteligência da polícia militar de mim eu não fiquei sabendo de nada e ele segundo os relatos ele teria ele teria filmado tudo tem relato que a tem relato que a gente conseguiu o Marcão conseguiu o Jordana que diz que desde a saída da ESA eles já começaram a filmar desde a saída da ESA porque como seria um dia histórico eles teriam filmado desde a saída da ESA até a entrada no Manitas e a retirada do Manitas e a volta do comboio para Três Corações e claro depois teria filmado na ESA teria filmado no Unicampo existiriam horas de vídeos mas cadê a gente não tem em 30 segundos infelizmente tem uns vídeos que se alegam do caso Varginha só que é fake total tem um canal do maluco na internet não vou citar o nome mas aquilo ali é mais fake que nota de três ele é mais fake que falar que eu tenho cabelo na cabeça aí eu te perguntei João Marcelo em relação mais uma pergunta deixa eu ver tem o pessoal perguntando aqui indagando sobre o caso Varginha tem um rapaz aqui que é o Alex ele pergunta sobre o Bob Lazar Bob Lazar vamos ver o que o João Marcelo vai dizer mas eu até imagino o que ele vai falar em relação ao Bob Lazar mas a questão do Bob Lazar também faria parte assim como o Tom Delonge assim como o Arizona Bob Lazar foi lançado também para a questão da contra-informação para agitar o meio esse meio aí como você falou passa um tempo alguns anos e de repente aparece uma bomba diria não seria uma bomba mas seria uma bomba para o público para os leigos para a mídia aparece alguém com revelação extraordinária mas aquela questão como mesmo falava o próprio Carl Sagan dizia revelações extraordinárias você tem que ter provas extraordinárias você revelar algo extraordinário você tem que ter provas extraordinárias a famosa frase do Carl Sagan que para mim foi um dos maiores astrofísicos eu também gosto gosto muito de astronomia eu tenho vários livros aqui em casa de astronomia eu faço até algumas lives no canal para quem gosta de astronomia também o canal fala de astronomia eu fiz aqui várias lives já de astronomia então é por isso que é interessante também o fólogo ter conhecimento de astronomia na verdade o fólogo ele também tem que ter conhecimento para saber o que é possível e o que é impossível dentro das leis físicas do universo das leis que regem o nosso sistema solar os planetas as luas de Júpiter que são mais de 80 luas as luas de Saturn também que também são são muitas luas em Saturn então isso é importante a astronomia para que você também tenha um conhecimento amplo na verdade a ufologia é várias ciências você teria que ter o conhecimento pelo menos de cada coisa você teria que ter um bom conhecimento de astronomia biologia na questão de perícias também envolve também perícias inclusive provas documentais de documentos provas testemuniais de testemunhas às vezes você não tem provas documentais você pode ter provas testemuniais a gente sabe que na questão probatória as provas às vezes nem sempre mas às vezes as provas se completam às vezes uma prova material ou uma prova documental ela afirma ela corrobora com a prova testemunhal de testemunhas então o interessante seria que em todos os casos João Marcelo a gente tivesse todas essas provas mas a gente sabe que é impossível em muitos dos casos a gente só tem prova de testemunha às vezes é só uma testemunha que apenas aquela testemunha viu e por isso que a ufologia é tão complexa e envolve todas essas questões que a gente está falando aqui eu acredito que a ufologia muitos chamam de para-ciência que não seria ciência seria para-ciência mas na realidade ela envolve uma série de conhecimentos em várias áreas na questão da física também por isso que é interessante a gente estar também interagindo com essas áreas para quem gosta da ufologia para ter uma visão ampla uma visão ampla do fenômeno ufológico então eu queria que tu comentasse sobre isso dessa visão ampla do fenômeno ufológico sobre essa questão da astronomia sobre a questão de que muitas testemunhas afirmam determinadas coisas que quando você tem um conhecimento na área de astronomia você vê que seria algo impossível teve inclusive alguns contactados que disseram que vieram de Vênus tinha uma civilização em Vênus quem sabe como é o planeta Vênus que tem temperaturas de mais de 400 graus Celsius é uma fornalha em Vênus temperaturas altíssimas uma pressão avassaladora uma grande pressão inclusive a própria sonda da União Soviética as primeiras sondas da União Soviética que foram para Vênus elas foram esmagadas elas eram feitas de titânio e de outras ligas metálicas mas elas foram esmagadas depois de algum tempo se não me engano em um minuto e pouco elas foram esmagadas pela pressão de Vênus então quando chega um contactado dizendo que teve contato com o venusiano então quando você tem esse conhecimento você vai ver que realmente não tem nenhuma possibilidade de uma civilização pelo menos lá em Vênus lá no no solo de Vênus de ter uma habitação o que os cientistas falam da NASA é a possibilidade que nas nuvens de Vênus nas nuvens de Vênus possa haver lá em cima possa haver algum micro-organismo alguma espécie de vida até flutuante mesmo os flutuadores inclusive os flutuadores seriam os seres que viveriam em Vênus na alta atmosfera de Vênus na alta nível de Vênus foi até falado pelo próprio Carl Sagan haveria uma possibilidade remota mas haveria de haver alguma espécie de vida nesse sentido então eu queria que você falasse sobre isso comentasse sobre a questão de que é necessário uma visão mais ampla da ufologia que eu acho que é importante isso aí contigo aí na nossa série ok pode falar quem se interessa por ufologia não pode ler só ufologia Adriano tem que ler em várias outras áreas como você bem citou aí a ufologia não é a ciência mas ela se usa de várias disciplinas várias áreas agora com relação ao Bob Lazar eu sempre fui fascinado pela história do Bob Lazar desde sete anos atrás que o Tim Busca começou a legendar vídeo para mim eu acredito que a gente deve ter legendado uns acho que no mínimo uns 50 60 vídeos sobre o Bob Lazar reportagem palestra entrevista é de uns tempos para cá eu comecei a a legendar traduzir uns textos mostrando os furos na história do Bob Lazar e hoje eu estou convencido de que o Bob Lazar é um dos maiores vigaristas da ufologia mundial estou plenamente convencido disso por exemplo o elemento 115 foi divulgado umas semanas antes na revista científica americana o local onde ele fala que o ônibus parava que ele descia que tinha os hangares na encosta montanha que o local tem um artigo que a gente traduziu que está no blog se quiser eu te mando depois o link que o local está contaminado por plutônio só se ele fosse o Bruce Banner para descer do ônibus ali e nada entendeu então e outra coisa que a gente legendou é é um documentário que mostra os erros do documentário daquele documentário da Netflix sobre ele então assim acho que foi uma ele pode ter trabalhado lá pode numa empresa que prestava serviço lá na área 51 agora para mim há toda outra história ele junto com o Dino Duff eles inventaram essa 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 história inclusive tem por exemplo um vídeo que a gente legendou que é uma pessoa que tem conhecimento de física que ela faz uma pergunta sobre a parte técnica e ele não 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 sabe responder ou responde errado o negócio quer dizer que ele mostra desconhecimento e também conversando com pessoas da da área aquilo ali não aquilo ali seria uma quantidade de energia absurda para poder fazer o que ele diz ali que a que a nave que a nave faria né e realmente não acredito na história ele pode ter estado lá pode pode ter me parece que ele tinha ele tinha um serviço numa empreiteira que fazia determinado serviço lá na época por exemplo tem um um chefe de segurança que fala que nunca viu o nome dele lá na relação dos empregados e outra coisa o fato dele ter a ele ter o contra-cheque lá da da marinha não quer dizer que trabalha um disco voador não ele prestava algum serviço para para a marinha aquilo ali você vai entender não a ufologia sempre quer dar esse pulo do gato faz assim uma associação de causa e efeito que não existe porque o sujeito tem um contra-cheque da marinha então está provado que a marinha está envolvida na engenharia reversa do disco voador não tem não pode fazer eu sou cético contra a história do Bob Lazar já acreditei na história dele mas hoje estou convencido de que ele é é um dos maiores vigaristas da da ufologia mundial o Bob Lazar inclusive tem um comentário aqui e outra coisa não tem estrada não tem nada em estrutura nada para chegar naquele local onde fala que tinha os hangares na encosta da montanha não há nada entra no google maps para você ver não tem nada não tem nada não tem estrada não tem não tem nada é uma é ele por exemplo pelo que a narrativa dele na época até o Stanton Friedman descobriu ele está aí estudando ao mesmo tempo no MIT e no em um outro lugar não me lembro agora seria coisa impossível é ele é um sujeito assim inteligente não é sem dúvida alguma articulado e que junto com junto ali com o Gene Duff com a patota dele o John Lear bom ia até falar outras coisas mas não vou falar aí inventaram aquela história ali John Lear fala que tem não sei quantos milhões de pessoas vivendo na lua gente entendeu John Lear não John Lear John Lear é a chupeta da cabeça gente não ia falar não eu já falei agora e tem aqui o nosso amigo Luiz Carlos Machado que fala o seguinte tinha que colocar esse Bob Lazar de frente a um cientista e um físico para bombardear ele de perguntas e pegar ele na mentira não mas isso isso um físico fez está o vídeo lá no meu canal onde ele faz a pergunta e ele desmascara o Bob Lazar foi numa conferência que ele fez pouco tempo depois lá no deserto aí ele abre para perguntas esse cara aqui um físico ele faz uma pergunta lá e ele pela resposta ele prova que ele não tinha conhecimento entendeu ou falou uma uma besteira falou uma coisa errada assim eu não tenho conhecimento técnico de área de física mas é é isso mais ou menos que está no 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 vídeo aí aí acontece o fenômeno que é o seguinte o povo nossa mas você legendou um monte de vídeo falando que o Bob Lazar era real agora você está metendo o pau no Bob Lazar como é que fala aquele ditado né Adriano é pior do que não mudar de ideia e não ter ideias para mudar mais ou menos assim se eu cheguei à conclusão que o que o cara é um vigarista eu vou divulgar isso agora por exemplo o Knapp por exemplo tem interesse nessa história o Knapp é um dos dos que estão ali não ele ele está envolvido comercialmente nesse documentário recente que está na Netflix é assim é jornalista da Fox né jornalista da Fox se eu não me engano é da Classe TV Classe TV lá de Las Vegas ele tem um site agora o Mystery Wire mas é eu não acredito por N razões na 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 história dele não pois vamos aí vamos eu acho que estamos aí com a hora de 17 minutos se você quiser ficar mais um pouquinho se você quiser quiser falar mais alguma coisa João Marcelo eu combinei contigo eu tenho compromisso eu tenho compromisso agora nove e meio Adriano eu posso ficar aí até mais uns seis minutos eu estou aí à disposição então pronto vamos 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 ir aí mais alguma pergunta aqui na live né inclusive tem muitos eu falo no Brasil também que afirma que na Lua que a Lua é habitada né e por aí João Marcelo é essa questão da euforologia é até complicada porque é a gente quando vai falar tem até que ter cuidado João Marcelo que às vezes os caras se doem né então eu tenho muito cuidado quando eu falo aqui né que é pra eu acho que cada um tem sua linha né eu respeito a linha de cada um eu sigo eu sigo a linha científica eu sou pesquisador ufológico mas na linha científica né e eu acho que eu sou adepto da ufologia científica mas respeito as várias as várias as várias versões aí né só fica assim um pouco com a ufologia mística vamos falar desse tema ufologia mística né com isso aí eu realmente bato o pé já fiz várias lives criticando né porque realmente a gente vê que eu acho que de uns tempos para cá na minha opinião a ufologia perdeu muito com relação a essa ufologia com a entrada de vários canais místicos de ufologia inclusive muita ufologia que vira até seita ufológica né virou uma religião virou uma seita eu já falei isso aí demais em várias lives né eu acho que um dos que falam mas isso aqui sou eu sobre essa questão da ufologia mística né porque não existe uma menor base científica racional né os caras falam que tem contato no astral e tem contato no astral com esses seres né e falam que existem pleidianos reptilianos né seres aí que vem de sírios de óleo né e cada ser né teria um tipo de contato diferente isso aí é o que diz a ufologia mística né o contato astral o contato aí com outro plano com outras dimensões estarem além da nossa então quando parte pra esse lado eu já fico aí desconfiado com o pé atrás né porque realmente eu não acho que isso aí tem um fundamento lógico né de uma pesquisa ufológica séria essa é a minha opinião né a gente sabe que de um tempo pra cá de uns 10 anos vamos colocar uns 10 anos pra cá né os canais de ufologia se multiplicaram aí de uma maneira de uma maneira avassaladora né muito grande a gente sabe que hoje a gente tem todo mundo quer botar um canal de ufologia João Marcelo hoje todo mundo quer ter um canal de ufologia quer falar da ufologia e muitos deles falam dessa ufologia esotérica né ufologia esotérica que é nesse sentido queria que tu falasse um pouco em relação essa questão aí né de seitas ufológicas uma ufologia que a gente vê dos ufólogos antigos mais antigos né eles 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 utilizavam muito a pesquisa científica da ufologia e depois de um tempo pra cá a gente vê que esse lado aí da ufologia cresceu muito inclusive com canais no youtube facebook grupos ufológicos esotéricos né que pra mim são seitas ufológicas eu só entendo dessa maneira né desde quando um ET consiga se materializar e se provar que ele está se materializando né e realmente for comprovado eu vou ficar com o pé atrás até lá né eu sigo essa linha então queria ter uma opinião sobre isso contigo aí vamos finalizar com esse tema aí e sobre essa questão da ufologia da ufologia né da ufologia mística que um tempo pra cá a internet está lotada né de canais facebook redes sociais youtube disso aí quanta opinião sobre isso vamos a ser então um tempo atrás há mais de 20 anos atrás né lá para os anos 90 eu conheci uma uma senhora em Juiz de Fora não vou citar nomes aqui né ela foi integrante de um grupo num desses grupos de ufologia mística esotérica em que o líder do grupo alardeava que no dá para 1997 o nível dos oceanos ia subir que iam ter grandes transformações do planeta e estavam se criando núcleos em locais mais elevados no Brasil e essa senhora ela estava ligada a um desses núcleos na época nos anos 80 que seria numa cidade de Minas e aí ela me contou muito dos bastidores dessa seita por exemplo tinha pessoas se envolveram tanto nisso que terminaram o casamento pessoas largaram emprego largaram família venderam tudo que tinha e depois o negócio se dissolveu né e claro não aconteceu nada que o guru que o líder falou que ia acontecer eu vejo isso é um é um negócio perigoso né isso já envolveu até mortes envolveu até as pessoas são enganadas eu vejo isso como crime mesmo como charlatanismo como exploração e quanto a questão ufologia científica mística a minha área é ufologia científica com várias restrições contra ufologia mística entendeu não acho que a ufologia ela tem que ser conforme eu falei durante a live toda nunca me interessei por essa área da ufologia vamos dizer assim transcendental mística pelo contrário o que eu vi ao longo do tempo é muita picaretagem muita exploração muita gente enganando os outros nessa área da ufologia mística não estou dizendo que é todos mas eu vi muita picaretagem vigaríssima nesse meio e assim eu queria deixar o recado final as pessoas duvidarem mais das coisas terem pensamento crítico quando você vê alguma coisa buscar outras fontes e sempre questionar as coisas na ufologia nunca aceitar as coisas cegamente o assunto deve ser investigado é fascinante eu só defendo que você tenha mais critério seriedade na ufologia não sou contra ufologia agora sempre que algo tiver explicação ou que alguém tiver algo for fraudado tiver explicação isso daí eu estou compromissado a legendar e esclarecer sobre isso através de vídeo ou texto eu não se amanhã um caso famoso como no caso Traves Walton você proposta uma outra explicação eu coloco e ali ninguém é obrigado a cada um ver a gente tira a sua a sua conclusão eu o que me fascina hoje na ufologia mais do que ufologia é essa parte é essa parte de buscar a explicação e expor o que está de errado com relação a fakes vigaristas e por aí vai e bom e o HD está aí ninguém é obrigado a comprar se alguém interessar está aí o meu zap zap meu telefone uma boa noite a todos até a próxima oportunidade eu queria agradecer o pessoal do grupo identificado agradecer minha esposa que é a Ariane pela paciência pela parceria ela falou que se eu continuar falando o caso Varginha não adianta mais falar o vídeo de caso Varginha aqui em casa mas um abraço para o pessoal do grupo identificado e abraço a todos do chat boa noite questione tudo entendeu não acredite em nada é o que eu sempre digo não acredite investite então agradeço João Marcelo pessoal dê o joinha dê o like aperte no sininho amanhã estaremos aqui transmitindo aí Space X do Elon Musk amanhã 9 horas da noite convido até o João Marcelo amanhã vou transmitir aqui o lançamento aí do Elon Musk eu sou fã fã aí da Space X eu acho uma grande empresa iniciativa privada para a gente chegar à lua e depois ir para a Marte numa possível colonização do planeta Marte convido todo mundo aí o canal também fala de astronomia e também sobre as missões espaciais então obrigado João Marcelo estamos juntos aí quando você quiser vir aqui no canal estará sempre bem-vindo o vídeo aí é seu está disponibilizado para você para você colocar também no seu canal todo convidado que chega aqui na live eu também disponibilizo para colocar baixar o vídeo no teu canal pode baixar lá e para que os seus usuários do seu canal o pessoal do seu canal seus fãs também possam ver a live também no seu canal então obrigado uma boa noite a todos e até a próxima live no canal Universo Paralelo OVNI no canal da ufologia da astronomia e das missões espaciais boa noite pessoal até a próxima beleza aí até a próxima galera e aí e aí e aí